O CEO da empresa brasileira, que é a maior produtora de açúcar e etanol de cana do mundo, diz que reajustes dos combustíveis pela Petrobras foi necessário, o reajuste, para evitar escassez. Repórter Paola Cuenco, o que mais disse? O homem, o CEO da Ryzen, é isso? Exatamente. Ricardo Moussa, que é presidente da Ryzen, CEO da empresa, ele estava falando em um evento nos Emirados Árabes e disse que, inclusive, haveria até mais espaço para fazer novos reajustes nos preços dos combustíveis pela Petrobras. Isso porque, na visão de Ricardo Moussa, esse reajuste foi necessário para evitar uma escassez de combustíveis, uma vez que os preços aqui no mercado interno, ainda não reajustados, estavam dificultando a vida dos importadores privados desses derivados de petróleo. As empresas que faziam, então, a importação desses derivados de petróleo para revender aqui no mercado interno brasileiro. Porque, nessa relação de troca, já que os preços do barril do petróleo, os preços no mercado externo estão tendo uma volatilidade muito grande por conta de todo o contexto geopolítico que o mundo está vivendo atualmente, ao não fazer o reajuste aqui no mercado interno, no momento de repassar os valores de compra para depois a comercialização aqui dentro do Brasil, então, essa relação não estava sendo a melhor e, por isso, haveria a possibilidade da escassez dos combustíveis por essa dificuldade, então, de compra pelos importadores privados dos derivados de petróleo. Além disso, Ricardo Moussa, que é, então, o presidente da Heisen, uma grande empresa na produção de cana-de-açúcar, açúcar, etanol, comentou a respeito do aumento do preço do açúcar. No ano passado, esse produto, o Predão, ele já estava tendo aumentos, cerca de 20% de aumento em 2021 foi registrado no preço do açúcar aqui no Brasil e, agora, diante dessa procura muito grande sobre os combustíveis, o que reforça também uma pressão sobre o etanol, ele falou sobre a possibilidade dos estoques do mercado de açúcar serem reduzidos até por conta de, como a gente viu ali o deputado federal Heveiro de Mello comentando, existir essa relação muito próxima entre a fabricação do açúcar e a do etanol. Então, por conta disso, é esperado que os preços do açúcar também sigam aumentando. Isso tanto para as pessoas que vão fazer uma compra ali das commodities, quanto para a população brasileira que vai comprar o pacotinho de açúcar ali no mercado.